E também para renovar o contrato, para renovar, porque a gente não pode perder o Arana não. Mas a preocupação agora do torcedor é muito grande, com qualquer jogador. É fato, é informação, que o Sampaoli sim, indicou e falou do Arana para a diretoria do Flamengo. O meu recado para a diretoria é o seguinte, jamais poderemos vender o Arana para o Flamengo. Salve, salve, galerinha top do canal, o Bufanil, saudações rubro-negras. Galerinha, vamos para mais um vídeo, mais um corte aqui do canal. Vamos acompanhar aqui, os atleticanos estão muito preocupados com essa história de Guilherme Arana no Flamengo. Olha, não caiu muito bem lá, o pessoal estão sim preocupado. Seria mais um jogador que o Flamengo iria tirar do Atlético Mineiro, um dos jogadores titulares, um dos ídolos dele, só que vamos acompanhar aqui qual é a resenha, qual é a opinião deles aqui nos canais dele. O canal lá, Galo Tube e Web Rádio Galo, link abaixo na descrição do vídeo aí como crédito. Vamos acompanhar até o final, vamos resenhar, vamos reagir aqui, mas com o máximo respeito aos colegas atleticanos. Galerinha, deixe seu comentário, é muito importante aqui para o nosso canal. Seu comentário é muito importante. E você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, dá notificações para todos, deixe seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. Bora então falar sobre Guilherme Arana. Tem surgido aí boatos, né, slamenguistas principalmente, começaram a fazer uma campanha, já que contratamos o Alan, já que o Atlético libera um dos seus melhores jogadores, vamos aproveitar o Alan, o Arana, né, contratamos o Alan, vamos aproveitar, quem sabe buscar o Arana também, que é um dos melhores jogadores do clube, inclusive, disseram aí, soltaram, que o Arana estaria, teria começado a seguir jogadores do Flamengo no Instagram e tudo, só é difícil a gente falar, porque muitas vezes acontece, ah, jogador começou a seguir fulano ou tal clube, aí quando você vai ver, já segue há meses, mas a informação que chega é a seguinte, tá aí, o Canal Vinegro, Rap Show, trouxe mais uma, ó, né, o Rap, o Rei da Informação, tá aí, ontem especulou-se a possibilidade de Guilherme Arana ser vendido ao Flamengo, já que ele começou a seguir alguns atletas do, do clube, né, apurei como a fonte do Galo sobre o Arana ser vendido, olha aí, abre aspas, sim, existe a possibilidade, perguntei, para o futebol brasileiro, zero, sem chance, tá aí então, né, segundo a informação de uma pessoa, de uma fonte aí do clube, existe a possibilidade do Arana ser vendido, isso aí, para mim, é, eu não duvido, né, o Atlético precisa de dinheiro, só que o Arana, como ficou um tempo muito longo parado, não acredito que vai chegar uma grande proposta agora no meio do ano, principalmente um clube de fora, né, é, agora, essa questão, zero, sem chance para clube do futebol brasileiro, essa aí, eu, eu, assim, é a informação, eu até acho que isso pode acontecer mesmo, porque a pressão com o Alan já foi grande, né, e aí se vende o Arana, por exemplo, o Arana, para o Flamengo, para o Palmeiras, algum clube assim, aí seria, aí é um absurdo, aí a torcida realmente, o protesto ia ser pesado, né, mas duvidar, eu não duvido, da diretoria do Atlético hoje, eu não duvido mais nada, vender o Alan para o Flamengo, para um rival como o Flamengo, eu não duvido de absolutamente mais nada, por mais que digam que o Arana hoje é inegociável, ou principalmente o Hulk, né, Hulk negociável e tudo, eu não duvido de absolutamente nada. Agora, olha que interessante, o Guilherme Arana, está avaliado em 12 milhões de euros, né, ele é 26 anos, agora, ele tem contrato com o Atlético até dezembro do ano que vem, eu não sei o que a diretoria está esperando para renovar, para buscar, para negociar, uma renovação de contrato com o Guilherme Arana, né, porque um ano e meio de contrato, daqui a pouco vai diminuindo, daqui a pouco, final do ano, um ano só de contrato, e aí? Então, já deu, né, já passou da hora, na verdade, da diretoria conversar com o Arana para renovar o seu contrato, por mais dois anos, pelo menos, né, então, está aí um contrato que é curto, sim, um ano e meio, não é um tempo tão grande, esse daqui um ano já pode assinar um pré-contrato com outro clube, sair de graça, né, no final do ano que vem, então, assim, já está na hora da diretoria se movimentar, só se movimenta para vender, tem que se movimentar para contratar, né, o que a gente precisa, porque conseguiram montar um elenco com um atacante de lado, né, um atacante de velocidade, enfim, e também para renovar o contrato, né, para renovar, né, porque a gente não pode perder o Arana, não, mas a preocupação agora do torcedor é muito grande, com qualquer jogador, porque ficou claro que a diretoria do Atlético vem de qualquer jogador, não tem essa de negociável, de, ah, não, é o ídolo, ah, é isso, é aquilo, não interessa, já está claro, o Atlético vem de qualquer jogador para qualquer clube, então, a torcida está preocupada aí. Já vamos ver o outro torcedor do Atlético, olha, esse aí está um pouco preocupado, hein, ou muito preocupado, acho que ele está muito preocupado já, mandando renovar, renova logo isso aí para não acontecer de novo. Galera, vamos acompanhar aí, deixa seu like aí, galera, isso ajuda muito o nosso canal. Para falar do Galo e trazer agora todas as informações referentes a essa situação do Guilherme Arana, todo mundo sabe que o Alan já está encaminhado para jogar no time do Flamengo, negociação que vai chegar perto ali de 10 milhões de euros. Já trouxe para vocês todos os detalhes e fomos surpreendidos nesse domingo, com informações vindas da imprensa carioca, que Sampaoli teria indicado o lateral esquerdo Guilherme Arana para a diretoria do Flamengo. Todo mundo sabe que o Sampaoli gosta demais, demais, demais do Guilherme Arana, o Arana evoluiu bastante com o Sampaoli no Atlético. Na verdade, o Sampaoli sempre está de olho em jogadores do Galo, já conseguiu até então levar o Alan para o time do Flamengo, já tinha sondado em algum momento a situação do Zarate e agora a bola da vez é o Guilherme Arana. E segundo alguns perfis da imprensa carioca, o Arana começou a seguir diversos jogadores do Flamengo. O alto lá, o Arana, em primeiro lugar, ele já seguia vários jogadores do Flamengo, devido a ser companheiros do Arana na seleção brasileira. Então, até então, a situação de começar do nada a seguir vários jogadores não procede. Ele já seguia diversos jogadores do time do Flamengo. O que procede, o que é informação, é que sim, o Sampaoli teria indicado o Arana para a equipe do Flamengo, já que o Ayrton Lucas começou a ser convocado pela seleção, o Filipe Luiz não está mais no ritmo de antigamente e o Flamengo deve ir em busca de um lateral esquerdo no mercado. Eu fiz a minha parte e, pelo que eu tenho de informação, o Arana hoje é um jogador insubstituível. O Arana hoje é um jogador inegociável. Nesse momento, o Atlético não tem nenhuma pretensão, nenhum interesse em negociar o Arana, principalmente para o Flamengo, que acabou de levar o Alan. A torcida ficou pé da vida, protestos estão acontecendo nas redes sociais, faixas estão sendo estendidas na região de Belo Horizonte por causa da venda do Alan para a equipe do Flamengo. Então, eu acho que se a diretoria fizesse algo relacionado ao Arana com o Flamengo, era motivo realmente de um protesto mais pesado ali na sede do clube. Na minha opinião, protesto pacífico, cobrança na voz, no grito, nada de violência, obviamente. Eu acho que a diretoria faz certo. Ela, digamos que foi obrigada a negociar o Alan com o Flamengo, precisava cumprir uma meta e não tinha chegado nenhuma outra proposta. Agora, o Arana já seria um absurdo sem nenhum precedente. O Arana hoje é avaliado em 12 milhões de euros. É um jogador que acabou de se recuperar de lesão, ficou quase um ano parado, foram nove meses se recuperando. Ele tem 26 anos, né? E eu, até quando o Arana volta a jogar pelo Galo, eu postei lá no meu Twitter a seguinte informação. O retorno do Guilherme Arana é como se fosse uma contratação de peso para o elenco do Galo. Até por isso, o Departamento Médico tratou a sua volta com muito cuidado. Ele que já tem 139 jogos, né? 14 gols, 24 assistências e 7 títulos conquistados. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito dessa informação. Lembrando, né? São boatos e especulações que o Guilherme Arana começou a seguir jogadores do Flamengo que não procede, ele já seguia. Agora, é fato, é informação que o Sampaoli sim indicou, né? E falou do Arana para a diretoria do Flamengo. O meu recado para a diretoria é o seguinte. Jamais poderemos vender o Arana para o Flamengo. O Alan, tudo bem, desceu. Deu para entender por causa da crise financeira que a gente já conhece. Agora, o Arana seria um tapa na cara do torcedor. Seria realmente uma grande falta de respeito. Não dá para negociar o Arana para o futebol brasileiro, principalmente para o time do Flamengo. Se for para negociar, que seja para o exterior. Lembrando, quer disputar título? Segura o Arana, pelo menos, até o final da temporada. Tá aí, galerinha. Os amigos aí, atleticando aí, preocupadíssimo com essa história de Arana. Tão preocupado sim. Tem ali algumas informações ali, dizendo que não negocia com o futebol brasileiro. Cara, me lembrou, sabe quem? Me lembrou aquela história lá atrás de Guerreiro, que não deu muito certo no Flamengo. Todos nós já sabemos. Mas antes da negociação, tinha muito dessa conversa. Que Guerreiro não jogaria em time nenhum no futebol brasileiro. Só no Corinthians, porque lá tinha a história lá do Mundial. Aquele negócio todo. Quando viu o Guerreiro, aparece no Flamengo. A torcida do Corinthians ficou pela aqui, cara. Chamando o cara de traidor, daquilo tudo. Claro, né? Ele também tinha declarado que só jogaria no Corinthians. Convenhamos. Galerinha, é o seguinte. Essa negociação de Arana é uma negociação muito difícil, sim. Muito difícil para o Flamengo, claro. Só que a negociação de Alan também era difícil, cara. Era complicadíssima. Foi tanto que demorou dias aí. Só especulações. Travou, destravou. Você lembra? Travou, destravou. Até que o Flamengo se acertou com o Alan. E os atleticanos aí ficaram meio naquele jeito ali. Galerinha, comente aí nos comentários abaixo. O que você acha? Você gostaria de ver Guilherme Arana no Flamengo? Cara, o Felipe Luiz está se aposentando. Acho que cairia muito bem ali, viu? Não sei se Ayrton Lucas continuará no Flamengo com essa ida para a seleção, com o momento dele aí. Vamos ver. Vamos acompanhar aí. Os atleticanos ficaram muito preocupados. Gostaria de saber qual é o seu comentário. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral. Tamo junto. Saudações, rubro-negra. Isso aqui é Flamengo sempre. Até a próxima. Tchau.